Assim que as vítimas acionaram a polícia militar em Francisco Beltrão, através do 21º Batalhão de Polícia Militar, o 3º Batalhão de Polícia Militar, de forma sincronizada, também acionou as suas equipes. E uma delas foi a equipe Rotam, aqui do 3º BPM. Foi nesse momento que avistaram este veículo que havia sido tomado em assalto em Francisco Beltrão, se aproximando do cerco policial. Os dois criminosos que estavam no interior do veículo não obedeceram a ordem policial e saíram atirando nos policiais. Inclusive, nesta viatura da Rotam, três tiros atingiram a viatura, na porta, na frente e lá na parte de trás da viatura. Foi então, como explica o Tenente Zago, que os policiais repeliram a agressão. Então, na noite desta sexta-feira, no município de Francisco Beltrão, uma senhora tinha acabado de chegar próximo à UPA, para levar sua filha a atendimento. E ela foi surpreendida por dois homens portando armas de fogo e teve o seu veículo roubado. Então, esse veículo seguiu, segundo informações que chegaram através da Polícia Militar, seguiu o sentido Itapejara do Oeste. Então, as equipes começaram a realizar o cerco e no município de Coronel Vivida havia uma equipe da Rotam, da Polícia Militar, que também desceu o sentido Vista Alegre, Itapejara, para ver se conseguia localizar esses indivíduos. Então, em determinado momento, na rodovia ainda, eles visualizaram o carro, tentaram dar voz e abordagem e o veículo empreendeu fuga. Então, por alguns quilômetros ali, eles fugiram da equipe da Polícia Militar. Quando esse veículo desceu, os dois marginais já desceram atirando contra a viatura da equipe da Polícia Militar. Inclusive, alguns disparos acertaram a viatura. Então, para repelir essa injusta agressão, os policiais militares necessitaram realizar disparos de arma de fogo também, que veio causar o óbito de dois indivíduos. O saldo positivo é a recuperação desse veículo, que foi roubado lá no município de Francisco Beltrão. A senhora, até o que me consta, não tinha seguro e estava levando a sua filha na UPA. Então, a Polícia Militar, uma ação rápida, uma ação integrada entre o 21º Batalhão e o 3º Batalhão, conseguiu recuperar e devolver esse veículo para a sua dona. Os dois corpos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal em Pato Branco, onde foram identificados Matheus Martins Ribeiro, de 20 anos, e Cauã Martins Ribeiro, de 18 anos. Matheus esteve preso até recentemente e Cauã havia sido preso recentemente em saudade do Iguaçu por roubo de uma moto após render a proprietária com uma faca.